Raul Seixas Eu prefiro ser Essa metábal fase ambulante Vixe, velho, lembrei de novo Mina, teus cabelo é da hora Ai, meu Deus do céu Criança Mac, o que é isso, meu filho? Caralho Então, galera, tudo de boa com vocês? Vamos continuar, então Ô, Lelê A nossa busca pelo caça E eu tô chegando aqui na base militar Eu sei que eu não vou conseguir de primeiro Porque eu sou azarado pra caramba Nossa, mano Mas, você sabe por que é bom ter canal? Porque tem uma pá de galera me ajudando A conseguir essa façanha Valeu mesmo aí, pessoal Que tá me ajudando E eu, agora, agora vai Mano, aquilo tá na frente Acho que vai, fodeu Eita, mas é isso aí Voltando aqui Parece que eu encontrei Um cara que não é hostil É o Snitch Snitch 03 Que vai me ajudar a entrar lá Na área militar Bom, de novo Isso aí, chegando aqui no caça Vou deixar esse caça aqui Pra ele, né, cara Nada mais justo Que o Snitch Consiga aproveitar aí Do seu caçinha Só que eu acho que ele colocou O helicóptero na frente, velho Eu vou atrás do meu caça Mas eu quero ver o que vai dar Isso aqui Acho que é só eu Que explodo de primeira, cara Vamos ver o Snitch Que você fez Ó, ó, voou Voou o Snitch Tá, agora Olha a outra pessoa voando Vou eu atrás do meu Agora Eu acho que aquele cara ali Foi fazer A escolta Ele foi atrás do Snitch Isso sim Ali, ali Já tô avistando Beleza É tu mesmo Eu te quero Sai da frente Morre bem morto SBP Mata bem morto Vocês não lembram dessa propaganda? Aí, agora eu vou conseguir Agora eu vou conseguir Agora eu vou conseguir Não tem nada no caminho Não tem nada pra me impedir Voa, Roxy Voa, Roxy Voa, Roxy Oh Ah, ok Só me foda nessa merda Só me foda nessa merda, cara Vixe Ali, ó Esses caras não vão deixar a gente Pegar o helicóptero Quem é que tá ali, cara? É o Snitch? É o Snitch Tinha alguém tentando roubar ele, já Aê, cara Tem mais um cara ali É o Fuerte Pachão Fuerte Pachão Bom, pelo Fuerte Eu acho que o Pachão Se fala dessa forma mesmo Olha só Dentro do avião Que bonito Que beleza Ai, não Não Não, 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 não Agora fodeu E lá vamos nós de novo Eu vou tentar pé nessa merda Só me foda nessa merda Só me foda nessa merda Eu vou tentar pé, cara Olha o pulo Inevitável Rockstar e se fodeu Na mesma frase É uma coisa Olha só, velho Fala, aí Que loucura, cara What the fuck is going on, velho Da hora esse helicóptero aí Cargueiro Vamos dar uma banda aí Raul Raul 8711 Fala aí, Raul Ah, vamos dar uma bandinha de carro então primeiro Depois a gente pega esse cargueiro aí Vamos ver onde é que esse cara vai me levar Ele conhece o canal, cara Ou ele conhece alguém que conhece o canal Porque não é possível Faz alguns dias que As pessoas estão me ajudando muito Estão me ajudando muito mesmo Olha só Me levou pra conhecer uma avioneta Beleza Vamos conhecer as avionetas aí Com o Raul É nóis, Raul Entra aí, Rockstar De boa na lagoa, comandante Abilton Eu quero imagens do céu Comandante Abilton Ah não, comandante Abilton Diz de helicóptero no avião Nossa Esse liga Dá um ligo na vista, cara A vista tá Oh, que que é isso Nossa Uma bela paisagem Oh, esse jogo caprichou mesmo, né Nos detalhes É, tem que sair de nada Ele vai depolar de novo Deu pra ver que o Raul Aqui é um baita profissa No avião Olha só Foi falar da merda Virou bosta, velho Eita Como já diria nosso amigo Fausto Silva Oh, louco, meu É isso aí, bicho Tamo aí de novo com o Raul Oh, sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Maloqueiro do inferno Tá pensando, rapaz Vamos pegar esse Jumbassalhaço aqui Dá um ligo no cockpit Aqui Não sei se isso aqui é cockpit É onde vão os soldados pra guerra Tá Tá de boas assim Esse avião é um pouco mais pesado Um pouco mais lento Mas, velho Uma máquina, hein Lindo demais Olha o Minotauro aí passando Fala aí, Minotauro Minotauro, Minotauro Esse é inscrito do canal Esse é Rockstar Olha só Que beleza Legal Mais uma avioneta aqui Pelo jeito Isso aqui é um monomotor Um bimotor Um quatro motores Cubano Transportar drogas Galera Vamos Transportando drogas Aqui Mata 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 Não, não, não Quero sair aqui Deixa Você dirige Você dirige Tô só de copiloto Hoje Não precisa ameaçar Não, Raul Eu sou parceria Eu sou gente boa Desde que não me meta Chumbo, cara Aquele psicopata Do Vinilu Katsuki adora Me meter chumbo, né Mas Ele é psicopata Tá perdoado Tudo bem Não podemos contrariá-lo Temos que imitá-lo E etc E etc Agora o Raul Ele não parece ser um cara Bem equilibrado Gente boa Esse Raul Vamos voar com as avionetas Do Raul Olha Voando bem alto Voar, voar Subir, subir E o minotauro Tá de caça E eu tô com inveja Porque eu não consigo Voar de caça Só um avião ruim E helicóptero Eu não vou nem com bola Eita Já ficou uma bosta Ô cara Muito da hora Meu sonho é voar de caça Sempre que eu tenho oportunidade Eu deixo pros brothers Se aproveitam de minha nobre Olha só Que massa, velho Competição de manobras Agora com o minotauro Da hora pra caralho Pode crer Nós já temos imagens Já temos imagens Dos céus De São Andrias O aviãozinho Está perdendo a velocidade Agora ele vai bater Ele vai bater Ele vai cair Ele vai cair Não, caiu Estabilizou Está ganhando Opa Parou o motor Isso me lembra Só uma coisa Eita Motorista sumiu Irmão Fala aí Minotauro Me pegando voo Rapaz Que tal Caralho Essa eu já sabia Que ia me fuder Vamos entrar de novo aqui Vamos pegar Mais uma vez Uma carona Galera Eu estou falando pra vocês A galera está me ajudando demais Se liga no voo Do Raul Irmão Estamos dentro Agora Agora É só procurar O meu tão sonhado Casa Caraca Ele velho Aqui Achemos Óbvio que eu estou zoando Vocês não acham que eu falo assim Tão coloquialmente No dia a dia Como eu já sei Que tem só lugar Como uma pessoa Eu não vou nem perturbar Ali o cara Deixar ele sair De caça na boa E vou procurar o meu Eu vou pra área militar Procurar o meu cação Olha o bicho Tá pegando horrores Irmão Achei Beleza Isso aí Agora vai né Cara Puta que Ô pareu Sobe irmão Não dá mole Cara Abre essa Abre essa naba Abre essa naba aí Ai Cai O caixote Vai me fuder De novo Por que Não Eu só me foda Eu só me foda nessa merda Eu só me foda nessa merda Vamos pegar outro aviãozinho aqui Não jovem Pra que Ele é apenas um Ugly Kid Joe Ali que tá ali Só dando um bico Viajando Vazou Vazou Ficou com medo Tadinho Era só uma criança Ô pera aí Eu errei Pera aí Eu errei Vamos aplaudir É Como eu falei Pro inscrito aí Eu imito As pessoas Tão bem Quanto Toque saxofone Zero Porra Foi da hora né Cara Dá um ligo No céu Sobre as nuvens E dá um bico No solo Sobre as nuvens Da hora Pra Caralho Mano Lindo demais Ó o minotauro Tá vindo aí É ele? É ele mesmo Minotauro Vê se eu consigo pegar um take Ô Fugiu de mim Saco Dá um bico Que lindo Cara Olha só Olha só Que maravilha Ó Perdi de novo Cara A câmera tá belo Não dá bola Patrick Patrick A Patrick Acorda Patrick 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 A gente vai morrer Patrick Patrick Mas tá dormindo Acorda Raul Vixe irmão Que porra é essa? Não Tá de boas Fiz isso pra fazer um drama Pra ficar o vídeo mais emocionante mesmo Agora é show de manobras Camitase Com Patrick Patrick Raul Raul Seixas Eu prefiro ser Eu prefiro ser Essa vez tava quase ambulante Vixe velho lembrei de novo Mina Deus Cabelo é da hora Ai meu Deus do céu Ahn Criança Que é isso meu filho Caralho Caralho Criança Levanta Caraca Vixe Nossa Eita Não, 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 não A cabeça Ah, meu Deus do céu, não consigo parar de jogar Ixi, agora, agora ferrou, agora ferrou, agora ferrou Eita Levantei E o Raul tava ali Tá tudo muito bom Conhecemos vários modelos Olha que bug Nossa, velho Que loucura, cara Vou separar isso aí Num vídeo só de bug, cara Que loucura, mano Vou lançar esse vídeozinho aí de poucos segundos só com bug What a porra, mano Tô querido viado Ah Tá dando sopa, nós estamos pegando, mano Não pode vacilar Nem tô te procurado Tá ali o Minotauro O nosso mega pilotos de caça Chega aí, Minotauro Tá de fugitivo da polícia Ah, velho Minotauro é inscrito aí Gostaria de deixar um abração pra você, cara Valeu mesmo aí ter participado da gameplay Nós ainda vamos jogar bastante Essa semana Na próxima Tá tranquilo Demais Certo? Valeu aí Pela participação do Snitch Do Fuerte Pachal Fuerte Pachal Do Raul Também aí Que deu várias bandas comigo Do Minotauro E do Yonki Também Que fez uma participaçãozinha aí No Cargueiro Beleza, galera? Rockstar Gamer Vazando Junto com essas viajantes Lindissississississississississississississ Rivers E Fiquem bem, galera Espero que você não tenha achado o vídeo muito longo Falou Like Don't hit me!